Bom dia, estou vendo várias pessoas aqui que eu conheço, é bem legal ver tanta gente junta aqui. Bom, hoje eu vou falar sobre o que é código bom e como fazer para escrever. Mas antes disso, bom, meu nome é Francesco Perrotti Garcia, para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor iOS e praticamente em tudo que é lugar eu sou FPG1503, então pode me chamar no Slack, Twitter, Facebook, vou ser mais feliz do que super feliz em ajudar vocês. Então, antes de eu falar, eu vou falar sobre qualidade de código hoje, então com código bom eu quero dizer qualidade de código, mas antes, primeiro eu quero ter uma noção mais ou menos aqui, pedir para o pessoal levantar a mão, quem aqui já trabalhou com Swift? Legal, 98,5%, bastante gente. Quem aqui já teve uma aplicação com testes, que de fato escreveu, manteve teste unitário ou algum tipo de teste? Diminuiu um pouco, acho que um pouquinho mais da metade. E agora a principal pergunta, quem aqui já escreveu código ruim, código que você olha e fala, nossa, esse código ficou uma merda. Legal. Eu também. então, exatamente por isso que eu vim falar hoje sobre qualidade de código e, claro, a aplicação disso na vida real, porque a gente sabe que a vida não é tão linda quanto uma talk. Então, vamos lá. Primeiro, qualidade de código, o que é qualidade de código? Então, bom, para mim isso se reflete muito em código limpo. Eu vou falar sobre código limpo e falar sobre mais algumas coisas. E, é claro, eu vou falar bastante sobre a minha opinião. Então, pode ser que alguém discorde, vocês quiserem conversar depois e falar, ah, não, você falou que isso daí é ruim, mas, cara, eu adoro fazer force and wrap, eu acho que é muito bom. Então, então, outra coisa é que isso é uma, eu pretendo fazer uma talk mais ou menos atemporal. Então, eu vou falar algumas coisas de Swift, mas é uma coisa que vale para Objective-C, vale para Swift e vai continuar valendo no futuro. Então, é mais do ponto de vista de arquitetura, porém, eu vou enfocar um pouco em features também. Eu vou explicar melhor essa distinção daqui a pouquinho. E é agnóstico à arquitetura. Então, se você está usando MVC, MVP, MVVM, isso se aplica a você. Então, eu vou falar sobre código objetivamente bom, independentemente de arquitetura, de como você está colocando as coisas lá. E, para isso, eu vou abordar código bom em dois tipos. Primeiro, código isoladamente, que é você olha para um bloco de código e fala, esse código está bom, esse código está bem escrito. E, segundo, de maneira integrada, que é quando você olha para todo um projeto e o código faz sentido junto. Eu acho que essa é uma distinção bem legal de se fazer e eu vou explicar melhor depois por que ela é tão importante. Bom, vou começar falando sobre isoladamente. Um trecho isolado de código. Um exemplo que eu vou começar é o force and wrap, que eu dei e todo mundo deu risada. Para mim, force and wrap é um exemplo de coisa que você tem que evitar. E eu vou dar um exemplo muito bom, que o pessoal costuma usar de contra-exemplo, e eu acho ele ótimo, porque ele é um contra-contra-exemplo. Isso daqui. Então, o cara fala, ah, garanta que o erro é new, se não, faz alguma coisa com o erro e dá force and wrap. Beleza. Você pode falar que esse código é ok, mas, na minha opinião, tem diversos problemas. Primeiro é o force and wrap. Aí vai um cara levantar a mão e falar assim, não, mas o erro sempre vai existir. Você checou lá em cima que o erro existe. Então, tipo, foda-se. Não. Não é garantido pelo compilador. E, além disso, o mais importante daquilo lá, quem já mexeu com as APIs do Coco sabe que você tem que checar o retorno e não o erro. Então, aquilo lá, alguém vai chegar e falar, putz, o cara fez errado. Ele está checando o erro. Vamos trocar para o retorno. E aí, daqui a dois meses, um cara que não mexeu no código mudou. O erro, por algum motivo, está new, porque você pode ter erro e valor new. Que eu vou falar mais depois sobre isso, mas... E aí, vai crashar. E por que crashou? Porque você fez um código inseguro. E fazer código inseguro não é uma coisa legal. É você ser malvado sem motivo. Você pode fazer uma coisa boa e você não faz. Beleza. Então, vamos me perguntar. Ok, como é que você resolve esse problema? Tá. Um exemplo é isso. Você garante que tem o valor, só que o erro lá dentro ainda é opcional. Então, você meio que não se livrou desse problema. E isso é um problema intrínseco do jeito como os erros são modelados em Swift. Porque você não tem garantia que você, se tem um erro, não tem valor. E se tem valor, não tem erro. O que eu faço? A minha abordagem é, eu tenho uma função que trata e essa função recebe um erro opcional. Porque se eu estou chamando ela que teve um erro e não veio o erro, eu não quero que o app crache por causa disso. Pode ser só que o cara esqueceu de implementar o negócio. Então, eu trato o erro opcional lá dentro. Ah, se não veio o erro, usa este erro padrão, faz um new coalescing para um erro que não existe. Isso é a minha abordagem. Você pode falar, ah, não, eu acho que se não veio o erro, tem que crashar. Ok. Vai do app de cada um. Se você trabalha em um banco, talvez seja melhor você crashar mesmo. E o que eu disse é, essa tupla, any error, onde any é opcional e error é opcional, é um tipo muito ruim. Ah, tem um R a mais aí. É um tipo muito, muito, muito ruim. Porque você não tem nenhuma garantia quando um existe e quando o outro existe. Para resolver isso, tem o result. Vocês já devem ter visto isso, se alguém usou o Alamo Fire. E ele é muito lindo, porque você consegue definir o que vai voltar e você tem garantia que só vem uma coisa. Então, por exemplo, eu tenho pessoas, eu posso ter um resultado que é ou um array de pessoas ou um erro. Então, isso é uma coisa legal. O legal disso é que ele tem dois estados. Ou tem um valor, ou tem um erro. E se tem um valor, não tem erro. E se tem erro, não tem valor. Enquanto a solução padrão da biblioteca de Swift tem quatro estados. Você pode ter valor e erro. Você pode ter valor e não erro, o que é o melhor dos mundos. Você pode não ter valor e ter erro, que é o que supostamente é o caso azeitável, que todo mundo trata. E tem o último caso, que acontece muito frequentemente, que você tem o valor e tem o erro. Isso acontece. Por isso que eles falam para você checar o valor. Tipo, rolou um erro interno, eles ignoraram. E tem o último caso, que é não tem valor nem erro, que é, tipo, aconteceu alguma coisa muito errada, alguém fez merda. E o que você faz nesse caso? Não sei. Depende de você. E o que eu quero dizer com isso é que os tipos são seus amigos. Os tipos estão aqui para te ajudar. E você tem que criar um tipo que te ajude. E Swift te ajuda muito nisso com o enuncio. Um exemplo, que um colega meu me falou uma vez, na época que a gente desenvolvia o Objective-C ainda. Ele sempre falava para preferir enuncio ao invés de vários boos. Tem várias vezes que você vai encontrar código legado que tem 20 boos de estado. E aí você eventualmente vai lá, trata o negócio, só que você tem uma view que pode estar selected e highlighted. Faz sentido ela estar selected e highlighted ao mesmo tempo? Provavelmente não. Então, você deveria estar usando um enuncio naquele lugar. Quando você começa a criar vários boleanos, você tem um número muito grande de casos para tratar. E você não vai tratar todos eles. E aí você vai ter código com comportamento indefinido. E aí que é o problema. Isso é até pior do que crash. Ter um programa que funciona de maneira indefinida é horrível. Você não sabe como ele funciona. Ele nem crasha. O usuário acha que ele está funcionando e ele faz coisas absurdas que você nunca imaginou. Além disso, eu acho que quando você fala de código bom, você tem que também falar de estilo de código. Quando você olha para um pedaço de código, ele tem que ler bem, ele tem que ser idiomático. E tem o que a gente chama de cold smell. Você olha para um código e você fala, meu, esse código não está legal, tem alguma coisa que não cheira bem nele. Para isso, tem uma ferramenta que eu uso, que eu recomendo muito, que é o SwiftLint. Você coloca ela no seu projeto. Você cria uma série de regras. E aí você explica, ah, isso não é ok. Ou você pode pegar regras prontas. Regras prontas do tipo, ah, force try não é aceitável. Ou então, force cast. Eu quero fazer um cast forçado aqui, não deixe. Porque isso daí é um cold smell. Por que você está tendo que fazer um force cast? Você provavelmente está brigando com o sistema de tipos. E isso não é legal. Outra coisa que tem lá. Legacy CD Functions. Então, se você está usando as funções CG, as antigas, no Swift, ele te avisa. Não, não faz isso. Usa os métodos bonitinhos lá, que fingem que são métodos, enfim. Ou WIC Delegate. Eu já trabalhei em diversos projetos que, se você desse um grap no projeto com WIC, daria zero resultados. Eu já trabalhei em projetos que não tem nenhum WIC. Se o seu projeto tem três, quatro telas, é ok. Assim, vai vazar muita memória, mas ninguém vai perceber. Depois de um tempo, isso começa a ficar cada vez mais crítico. Eventualmente, você vai começar a ver mais e mais e mais crash de sem memória, simplesmente porque o cara esqueceu de colocar um Delegate WIC. Outro ponto que eu acho que é muito legal abordar é o que a gente chama de Stringly Typed APIs. Isso, obviamente, é um trocadilho. A gente tem os Strongly Typed APIs. As Stringly Typed APIs são APIs que recebem strings. E isso é péssimo, porque, pensa no Mi String. Quanta coisa pode vir naquela String? Quanta coisa você pode mandar? Então, tem infinitas coisas que você poderia tratar. E isso é exatamente o que eu falei. Você tem que criar um tipo, e esse tipo tem que atender você. A Stringly é muito genérica. E um exemplo que eu acho lindo disso, por exemplo, é nas Segways e Cells e, genericamente, qualquer coisa que vem do Storyboard. E esse é um dos motivos de eu odiar com muitas forças o Storyboard. Mas, eu reconheço que o Storyboard é uma ferramenta muito útil em alguns casos. E, para isso, tem coisas que ajudam você a fazer código seguro com o Storyboard. Como, por exemplo, o Natalie ou o r.swift. E tem até mesmo o Swift Gen, que ainda lida com outras coisas, como String localizada e várias Stringly Typed APIs, que ele garante para você. Ele gera um enum com todos os casos que você tem. E aí, se você está usando uma imagem que não existe no Xassets, ele não vai compilar. Como não deveria. Porque você não quer que seu app crache porque o estagiário trocou o nome da imagem e agora está em maiúscula. Você quer que não compile. E você não vai testar seu app inteiro se tem um app gigantesco. Você não vai testar na mão. Como eu falei, acho que uma lição que a gente pode tirar é não brigue com o sistema de tipos. Se você vê que você está fazendo lá dentro do Prepare for Segway um Force Cast, tem alguma coisa estranha. Bom, primeiro que segways eu não gosto delas porque elas acoplam muitas coisas. Eu vou explicar mais disso na parte de código integrado. Mas a questão é, se você está brigando com o sistema de tipos, se você tem um monte de N para tudo que é lado, tem alguma coisa errada. A gente está usando o Swift porque ele é uma linguagem tipada, é uma linguagem segura. Então, use os tipos. Eles estão aqui para te ajudar. Não tenha medo deles, não brigue com eles. Eles são seus amigos. E agora eu vou falar um pouco do código de maneira integrada. Mas, primeiro, eu vou falar sobre protocolos. Isso é uma coisa que vai ser bem recorrente em vários tópicos. E, quando eu estou falando de protocolos, a princípio, eu não quero falar de protocols, a coisa do Swift. Eu quero falar de protocolos mesmo. Como diria o Capitão Nascimento, protocolo. Do grego, protocolo. Do latim, protocolum. Enfim. Se você procurar na Wikipedia, o que é um protocolo? Você vai ver coisas de etiqueta, diplomacia, política, ciência, medicina, comunicações, criptografia. Tem vários tipos de protocolo. E, para exemplificar o que é um protocolo, eu vou enfocar hoje no protocolo social. O protocolo social de estabelecimento de canal. E eu vou dar um exemplo. Tem uma engenheira civil e um Papai Noel. E eles querem conversar. Esse é o intuito deles. Então, eles chegam, a engenheira civil fala, Oi? E o Papai Noel responde, Oi. A engenheira civil, tudo bem? Então, o Papai Noel para e pensa um pouco. Ele pensa, as crianças só querem presentes que vêm da China. Mas a gasolina do trenó só sobe, o dólar só sobe. Eu vou ficar sem dinheiro e o Natal vai ser horrível. Nenhuma criança vai ganhar presente. Aí ele pensa mais um pouco, vira para ela e fala, Tudo ótimo. E você? Aí ela fala, também. Que bom. E acaba a conexão, foi estabelecido um canal. Então, o que é um protocolo? Um protocolo não é nada mais do que um acordo. Um protocolo é um conjunto de regras. Os protocolos estão aqui para facilitar as coisas. Você fala, nossa, legal, Francisco. E o código? O que o código tem a ver com isso? Ok. Vou dar um exemplo com o código, então. Imagine que você tem um pato. Sim, isso é um pato. Então, o cara fala, eu quero um pato. O cara fala, eu quero um pato. Aí eu falo assim, para que você quer um pato? Qual é o propósito do pato? Qual é o propósito? Propósito é o que define a gente. Para que um pato? E o cara me responde a pergunta que, de fato, importa. Patos fazem quack. Então, eu digo para ele, você não quer um pato? Você quer uma coisa que faça quack? E isso é o que realmente importa. Então, se eu fosse modelar um pato, na nossa abordagem clássica, eu criaria uma classe pato, que é um animal, e ele tem uma função quack, que fala quack, quack, como qualquer pato por aí. Então, eu criei um pato e eu falo, pato, fale quack, e ele faz quack. Mas a gente está aqui para fazer diferente. Então, vamos fazer diferente, vamos criar um protocolo quackable. O que é um quackable? Quackable é qualquer coisa que é capaz de fazer quack. Então, eu tenho o protocolo quackable, que tem a função quack. Então, eu tenho um myquackable, e eu falo quack. Então, tem uma questão bem filosófica que a gente tem que abordar aqui. Se aquela coisa que veio, que eu não sei se é um objeto, o que é, se aquilo faz quack, o que mais importa para mim? Nada. A resposta é nada. Eu quero uma coisa que faça quack, eu não quero um pato. E essa é a beleza dos protocolos. um exemplo que eu dou, vocês já devem conhecer o Solid, isso para mim é o S do Solid, é o princípio da responsabilidade única. Se tem um protocolo, ele tem que ter uma e só uma responsabilidade, ele tem que fazer uma coisa só. E você não tem que saber como é que faz, você tem que simplesmente pedir protocolo e pronto. Usem protocolos. E um exemplo que eu dou é, todo view controller deveria ter um delegate. tem um artigo fenomenal do Diogo sobre isso. Leiam os projetos que eu trabalhei ultimamente. Eu fiz assim, as coisas ficam muito mais desacopladas. Faz muito mais sentido. Além disso, teste. Protocolos em teste são lindos. Você não tem que se preocupar em ficar mocando as coisas, em ficar usando o runtime, porque você tem um protocolo. Então você cria uma implementação super simples daquela interface que só responde o que você quer, por exemplo. E aí você consegue testar qualquer coisa. você injeta o que você quer, você injeta aquelas interfaces, aqueles protocolos, e acabou. Você não precisa se preocupar com N coisas. Você tem isso para te ajudar. Minha opinião sobre testes. O que eu acho? Eu acho que toda interface pública deveria ser testada. Isso é a minha opinião, ela é uma opinião forte. Muitas pessoas vão discordar, provavelmente com razão. Mas o meu ponto é, se você testar toda a sua interface pública, a cobertura de teste deveria ser de 100%. Por quê? Porque os componentes conversam por essa interface. Então é o que a gente chama de inversão de dependência. Você tem que depender das abstrações, não das coisas concretas. se a sua interface pública está bem feita, ela é capaz de acessar todo o código que está lá dentro. Aí você fala, mas o que é cobertura de código? O que é cobertura de código? Bom, na ciência da computação, para quem não sabe, a cobertura de código é uma medida que fala quanto do seu código, quanto do código-fonte do seu programa é executado quando um determinado conjunto de testes é rodado. isso basicamente quer dizer que você acessa tudo do seu código pela maneira acessível pelo resto do mundo e não é o código inteiro que roda. Então, de duas uma, ou falta teste, ou não tem teste o bastante, ou sobrou o código. Isso é óbvio, só tem esses dois casos. Se falta teste, o que você pode fazer? Adiciona mais testes. É muito simples. Se sobrou código, bom, você apaga código inútil. Tem código inútil lá no meio que você não está usando? Cara, apaga, sério. Claro, você não vai sair apagando qualquer coisa. Você olha direitinho se você não usa aquilo para nada mesmo. E, mais importante do que isso, a gente está em 2016, usem controle de versão. Se vocês ainda não usam, por favor, usem. Chegando em casa, entrem lá, procurando no Google Learn Git, vai mudar a vida de vocês muito. Sério, mesmo. E vai alguém levantar a mão e falar, Francesco, você está errado porque tem um terceiro caso. Eu posso ter uma função que não tem 100% de cobertura porque tem algum caso que ela nunca vai tratar. E a gente pode ter o que a gente chama de funções parciais, funções com pré-condições. Então, você tem uma função que recebe uma coisa que ela sabe que ela nunca vai receber e ela fala, meu, não vou tratar isso aqui dentro, não faz sentido para mim. Tem um artigo no Coco with Love muito bom sobre funções parciais e isso volta naquela história que eu falei dos tipos. Você tem que ter um tipo que te atenda. Se você está falando que essa função aqui nunca vai receber um número negativo, passa um inteiro sem sinal. Você não vai falar, tipo, não tem cobertura de código de inteiro sem sinal, fiz um teste aqui, não rolou, porque nunca vai receber. Ok, então usa um tipo que respeita isso. Ah, não, ela só vai receber números menores do que 5. Tá, então faz um tipo de números com um construtor falível que só aceita números menores do que 5. Então, você garante que aquele tipo só tem números menores do que 5. E você não precisa se preocupar com nada fora daquilo. Você pode, de fato, construir uma função pura que recebe um input e faz um output e não precisa se preocupar com nada além do que ela deveria fazer, que é pegar uma entrada e gerar uma saída. Ou seja, num resumo de funções puras, de funções puras, de funções parciais, a sua função idealmente deveria pegar uma entrada e gerar uma saída. Se ela fizer isso, testar seu programa vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, você vai falar, cara, como eu não fiz isso antes? Você vai entender por que tanta gente faz CDD e como é legal ficar vendo os testezinhos ficarem verdes. E falando sobre isso, tem uma Lib que eu gosto bastante, na verdade duas, que são o Quick, e o Nimble, que elas são para BDD. Então você cria matchers, não sei se dá para ler muito bem aqui, mas o lindo disso é que você descreve as coisas, você descreve os casos, ah, quando tal coisa, isso deveria acontecer, espere isso, espere aquilo. Então você escreve um negócio que é quase texto corrido e ele gera códigos para você. Isso é muito legal. além disso, tem outro cara que chama SwiftCheck, que ele gera código de teste para você com infinidade de valores. Ele é baseado no QuickCheck do Haskell, o Thales deve conhecer melhor do que eu, eu particularmente nunca usei nem o QuickCheck, nem o SwiftCheck, mas a ideia é, o programador é um cara influenciado, você não vai testar um valor esdrúxulo, você vai testar o que faz sentido para você, que é o que você colocou no seu programa. Tem os casos mais absurdos que os usuários vão pensar que você pode nunca testar, e esse cara não, você fala, tipo, teste os inteiros em todos os inteiros, ele vai botar todas as combinações de todos os inteiros lá e vai testar, tipo, coisas absurdas assim. E aí ele vai achar, falar, ó, achei um lugar aqui que não está funcionando, nesse caso aqui que está quebrando, então é bem legal. Outra coisa, eu falei que isso ia ser meio que agnóstico à arquitetura e também que ia ser uma coisa atemporal. e para isso eu quero pegar um exemplo de Go. Tem um cara muito influente em Go que se chama Rob Pike e ele tem os Go Proverbs, que são provérbios de Go. Muitos são bem específicos para Go, mas eu separei dois que eu acho que fazem muito sentido para qualquer linguagem de programação e principalmente para Swift. O primeiro fala, o quanto maior a interface, menor a abstração. Interface em Go pode ser traduzido para protocolo em Swift. então, quanto maior o protocolo, menor a abstração. No Solid, isso seria o I, você tem que quebrar a interface. Um exemplo que eu tenho disso que eu vivi ano passado é dos optional protocol requirements. E quando eu falo optional aqui, eu quero dizer opcional de facultativo, não opcional do tipo opcional de Swift. Uma vez, um amigo meu falou, nossa cara, Swift tem um bug. Aí eu, sim, tem vários, né? Aí ele, não, não, mas tem um bug muito ridículo. Eu não consigo criar um protocolo com requerimentos opcionais. Para criar, eu tenho que colocar arroba objeta C. Aí funciona lindamente, isso é maravilhoso. É tipo, cara, não, isso aí está aí de propósito. Ele tem que existir para fazer bridge com Objective-C, mas a ideia dele não estar lá é, se é uma coisa opcional, ela deveria fazer parte do seu protocolo? Provavelmente não. Se ela é opcional, ela não precisa estar lá. Você não pode colocá-la em um outro protocolo? É muito melhor do que você ter um protocolo com um monte de coisa opcional. Quanto menor seu protocolo, melhor. E, claro que tem uma exceção, eles dizem que o interface vazio says nothing. Então, protocol, nada, não diz nada. Ou então, localizando para Swift, onde protocol, onde N é um type aliás de protocol, N não diz nada. Se você tem uma coisa que retorna a N, ou seja, um protocolo com zero requerimentos, isso é péssimo. Quando eu digo que protocolos pequenos é bom, eu quero ter protocolos com uma, duas, três requerimentos. Agora, um protocolo com zero requerimentos não é nada. Não levem literalmente quando eu falo quanto menos melhor. E protocolos, eles estão no core de Swift. Se você for olhar em Swift, protocolos estão para todos os lados. tipos importam. Tipos importam muito. E por isso que a gente tem que se preocupar tanto com type safety, que é uma coisa que Swift leva muito a sério. Então, usem os protocolos, usem tipos, deixem o compilador achar bugs para você. Isso é uma coisa linda de Swift. Você não tem selectors stringly typed para todos os lados. Se você trocar o nome de uma função, seu programa não vai mais compilar enquanto você não mudar em todos os lugares que usam. E isso é muito bonito. Claro, você pode ser preguiçoso de, ah, preciso refatorar isso aqui, troca o nome, builda, ah, quebrou aqui, ah, quebrou aqui, quebrou aqui. Mas você pode estudar esse luxo quando você tem um compilador, quando você tem tipos que estão lá para te dar um suporte. E é para isso que eles estão lá. Assim, o type checker de Swift deu um trabalho fenomenal para os caras fazerem, astronômico, e é para te ajudar. Assim, tipos têm um motivo de existir. Outra coisa, além disso, quando você está falando de qualidade de código integrada, você tem que sempre pensar que você não trabalha sozinho. Quer dizer, talvez você trabalhe sozinho, mas, enfim, eu trabalho sozinho. Você tem um time. Eu sou o meu próprio contra-exemplo. Você tem um time. E uma coisa que você faz é code review. Code review, para mim, é tão importante, mas tão importante que isso pode parecer ridículo. Mas eu faço code review do meu próprio código. Eu crio pull requests e eu faço code review de maneira crítica. Eu tento procurar erros no meu código. Não só para documentação, para se entrar algum outro dev no futuro, ele conseguir olhar e ver que ele fez merda aqui, por isso que está dando errado. Ele não percebeu isso. Para eu mesmo perceber onde estão os problemas. E isso me lembra de uma história do meu primeiro pull request rejeitado. Na época do Objective-C ainda, eu fiz um pull request e... Eu fiz um pull request lá para o meu time e ele foi rejeitado. E eu lembro a minha cara quando o pull request foi rejeitado. Eu fiquei em possesso. Introduzir code review não é uma coisa trivial, não é simples, porque você está mexendo com o sentimento das pessoas. você virar para alguém e falar esse código que você fez é ruim, é complexo, pessoas têm sentimentos. Eu me lembro como eu me senti mal. Eu recebi um e-mail do Jenkins falando se o pull request foi rejeitado. Mas por que o meu pull request foi rejeitado? E era uma questão de estilo de código. Eu estava usando os dot accessors, eles queriam que usassem aquela anotação antiga de Objective-C, porque era o padrão do projeto. Um jeito muito legal de você resolver isso é com o Danger. Danger é uma ferramentinha que você configura todas as regras chatas, você coloca lá e ele é o cara chato para você. E isso é lindo, você não precisa ficar falando ô cara, você colocou ponto e virgulão no final da linha de novo. Nossa cara, coloca um espaço antes da chave. Tipo, isso é chato para a gente fazer, é chato para quem está ouvindo e code view deve ser para focar essa segunda classe de problemas que eu falei. Problemas de código integrado, de como que uma coisa se junta com a outra. Não é para você checar se um teste está quebrando, não é para você checar se o negócio funciona. Tudo isso tem que ser garantido antes. Isso é automatizável, isso deve ser automatizado. Para o resto, você faz o code review. Outra coisa que eu acho muito legal é pair programming. Pair programming quando você tem um time é muito bom porque as pessoas aprendem muito umas com as outras. As pessoas aprendem a escrever código parecido, escrever código uniforme. Eu lembro uma vez que a gente tinha um projeto que estava muito atrasado, a gente tinha uma semana para entregar e tinha eu e mais um dev. E a gente sentou e fez essa uma semana inteira em pair programming. No começo era péssimo, a gente passava metade do tempo e falava assim, não, faz assim. Depois de dois ou três dias, o código fluía muito bem. A gente saiu de lá super alinhado, a gente continuou tocando o projeto, cada um colando nessa máquina depois dessa uma semana e foi tudo lindo. O código era super padronizado, a gente entendia todas as leções de arquitetura porque a gente tomou tudo junto ali. Então, pair programming é uma coisa que eu gosto muito, tem um lugar especial no meu coração. Outra coisa, você tem que entender o problema. Não vai pegar e começar a escrever código sem entender o problema. Esse é um dos principais motivos de você escrever código ruim. Claro que não é só isso, mas é um principal motivo. não sai escrevendo código sem saber o que você está escrevendo. Ninguém. Eu não conheço uma pessoa que escreva só código bom e está todo mundo de prova aqui, que todo mundo levantou a mão. E tem outra coisa, ninguém escreve código bom de primeira, ninguém escreve um código e ele sai lindo, maravilhoso e fala nossa, que desacoplado, que limpo, olha só como ele definiu bem os tipos. Porque o nosso cérebro não funciona assim. A gente pensa de uma maneira estranha, por isso que refatorar é tão importante. você escreve um código, um código nojento que resolve o problema. E você vai melhorando ele, melhorando, melhorando, até eventualmente ele estar aceitável. Aí que você faz um pull request. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar playgrounds. Playgrounds são muito mágicos. Sempre que eu vou começar a resolver algum problema, eu abro um playground. O que eu estou fazendo lá é um esboço tão grande que eu não quero que entre na minha base de código. Eu quero brincar, eu quero ver qual é o melhor jeito de eu resolver aquele problema. e eu quero ser livre para brincar sem depois o pessoal ficar dando blame e falar, olha só, sobrou aqui um negócio que você fez, tem uma gambiarra. E você vai falar, ah, Francesco, legal, mas eu uso um monte de pod. O Boom não vai falar isso, mas as pessoas vão falar, ah, eu uso um monte de pod e eu não consigo, não chegou ainda, eu não consigo usar playgrounds por causa disso. Tem uma lib que chama This could be us, but you play in, que você dá o nome de um pod e ela gera um playground com o suporte que ele pode. Então, você fala, cara, networking é horrível, eu odeio NSURL Session, eu só uso a Lamo Fire. Beleza, você cria um playground com a Lamo Fire e você pode brincar lá dentro. Então, eu uso o playground muito para brincar. E eu acho que é muito poderoso porque ele te deixa fazer as coisas sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de pressão. Você está lá, brincando, vendo do lado os valores e depois você se preocupa em deixar aquele código bom, em deixar um código legal. Falando sobre vida real, eu falei tudo de a teoria, que bonitinho, você vai ter um código cheio de testes, você vai ter Danger, você vai ter CI, você vai ter um monte de coisa muito legal, mas na vida real não é assim. Quanto tempo o seu app vai viver? Se você me falar, Francesco, eu estou fazendo um app e a gente vai entregar na semana que vem e nunca mais vai encostar no app. Você acha que eu deveria refatorar ele inteiro, fazer, desacoplar tudo, bonitinho? Não. Não faz isso. Você está gastando tempo. Hoje em dia, a sua empresa não quer que você faça isso. Você tem que encontrar um balanço. Você não vai escrever código bom 100% do tempo. Outra coisa, pronto é melhor do que perfeito. A gente teve uma discussão sobre isso no Slack recentemente, uma galera acompanhou. Você pode ficar sempre lá, ah, não, mas meu código vai ficar perfeito, mexendo nele do GitHub. Enquanto isso, chega um cara, faz um código em três minutos, cheio de força no app, sobe no app store, ganha dinheiro e funciona. O negócio é super acoplado e ele está lá ganhando dinheiro, está bem, está aprendendo. Por quê? Porque colocar na loja, mandar para a produção, também é parte do processo. Você não pode se prender no purismo de ter um código perfeito. Outra coisa, otimização prematura é a raiz de todos os males. Então, não tente ficar, ah, não, mas aqui a gente vai ter um problema, esse algoritmo vai ser muito lento. Você primeiro faz funcionar, depois você faz ficar certo, depois você faz ficar rápido. Se você faz o deploy, vê que está lento, abre o profiler, vê o que está lento. 90% do tempo, o que você acha que está lento não é certo. Não é. Isso é um estudo, não sei eu que estou inventando esse número. Então, meça antes de melhorar. Outra coisa, explicite hacks. Você vai ter que fazer hacks. Você vai ter que fazer. Se alguém falar, não, aqui é uma empresa super de boa, você vai poder trabalhar, fazer o código mais maravilhoso da sua vida, você, cara, não vai ter que fazer nenhum hack. É mentira. Tem alguma coisa estranha, desconfiem. Um exemplo é o barra, barra, fixme. Onde a gente coloca barra, barra, fixme em um monte de lugar, mas, tipo, barra, barra, fixme, refactor, ponto de exclamação. Tipo, nossa, que útil. Para mim, se você coloca um fixme, primeiro, ele tem que ser explicativo. Você tem que falar, ah, desacoplar isso daquilo. E outra coisa, tem que ter uma data. Comentário com data, eu acho que é uma coisa super legal, porque eu lembro uma vez em 2015, que eu vi um comentário do Koga de 2013 ou 2012, que dizia, você está com seus dias contados, singleton maldito. E quando eu olhei, ainda era um singleton. Então, pelo menos, ele pode te fazer rir no futuro. Essa é a parte legal de você ter data nos comentários. Outra coisa muito legal que eu vi num repositório é um arquivo hacks.md. É um arquivo em markdown que descreve quais são os hacks que tem lá dentro. Ah, eu fiz essa e essa gambiarra porque o UI kit no iOS 7 quebra quando eu faço isso. Então, no view de Jappier, eu tenho que dar hide and hide na navigation bar. Tipo, alguém me vê aquilo e fala, mano, o cara colocou hide and hide e vai arrancar fora. Então, explicite seus hacks e fala, isso aqui está aqui para consertar tal coisa e indexe eles num arquivo. Pode ser que um dia consertem aquele bug. Pode ser que não, mas se consertarem, você vai lá, limpa do arquivo e pronto. Isso aí está no Asian, não sei como fala, do Artsy, tem o arquivo. Ah, e tem mais uma coisa. Se você já trabalhou numa empresa grande, se você já trabalhou em um produto com milhões de usuários, você deve conhecer o mito do Crash Free. E eu estou aqui para esclarecê-lo hoje. Crash Free não é tudo. Não faça código que não cracha. Seu código, às vezes, tem que crachar. Você tem que saber quando é que era certa de crachar. Se você chegou em um estado inconsistente e crache, é melhor você ter seu Crash Free caindo e você entender o que está acontecendo de errado do que você colocar um monte de catch imprimindo o log do usuário e ele tem um app inteiro cagado que ele não consegue usar. Crash estão aí para isso. Se não tivesse, os apps nunca crachariam. Além disso, escreva códigos para humanos. Eu já vi pessoas escreverem códigos bizarros com genéricos e protocolos e um monte de coisa absurda que você fica meia hora babando até entender que ele queria fazer um FizzBuzz. Tá bom. Eu faria isso em três linhas. Ok. Então, não necessariamente o mais complexo resolve. Começa pela solução mais simples. Se ela resolve o seu problema, usa ela. Claro que, se você sabe que você tem um problema maior no futuro, não fala, não, ele falou para eu fazer a solução mais simples, vou me fuder amanhã. Não. Tenha esse equilíbrio. Seja consciente. Seja consciente com o código que você escreve. Código é uma coisa muito importante. O código está para todos os lados. Está no meu celular, tem celular explodindo, tem avião caindo. tem... Cara, seja consciente. Outra coisa, se você está em um app de saúde que mexe com a vida de pessoas, de carros, sei lá, táxi, Uber, o cara quer chegar no compromisso dele. Se ele não chegar, ele vai ficar muito puto. Ou que mexe com dinheiro, se você tem um app de uma corretora de valores. Tome muito cuidado com o seu código. Não saia por aí fazendo gambiarras. É preferível você crachar do que você colocar o cara em um estado inconsistente e fazer ele comprar um bilhão de MMX, M3. É preferível. Além disso, conheça seu time. Você tem que saber a senioridade do seu time. Se você tem um time com cinco júniores que estão aprendendo iOS agora, enfiar RX pode não ser a melhor das ideias. Ah, não, vou fazer tudo programático com RX, vou gerar todas as minhas constrências programaticamente, todas as minhas views são funções do estado delas. Tipo, eles vão aprender muito, mas não espere que esse time seja produtivo nos primeiros três meses. Conheça seu time, saiba das deficiências de cada um e haja de maneira consciente. E, claro, eu tenho que mencionar um caso recente que aconteceu na comunidade, vocês devem ter acompanhado, do Capelli, que fez open source do Dash. E a primeira coisa que fizeram foi abrir o código dele, ver um if grotesco e começaram a falar mal do código dele no Twitter. não seja esse cara. Você já escreveu o código ruim, todo mundo aqui já escreveu o código ruim. Eu tenho orgulho de falar que a comunidade iOS é uma comunidade totalmente diversificada, que tem todos os tipos de pessoa, e a gente é totalmente contra qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de preconceito. Se você ver um cara escrevendo código ruim, código lixo, chega nele e fala, nossa, cara, eu acho que você poderia melhorar isso desse jeito. não trate as pessoas diferente por causa da orientação sexual delas, da identidade de gênero, da raça, do código que ela escreve, da idade, da profissão. Trate as pessoas iguais, todo mundo merece respeito. E, no final, para dar uma alegradinha em vocês, quando você se sentir mal do seu código ser muito acoplado, só lembra que você tem que fechar o iTunes para poder atualizar o Xcode. Então, tem gente escrevendo código ruim na Apple também. Ou seja, automatize tudo o que você puder. Se você tem checagens que podem ser automatizadas, automatize. Sua vida vai ser mais fácil, vai subir o tempo para jogar ping-pong, ficar discutindo storyboard contra código no Slack, tomar café. Compartilhe. Coloque seu código, abre para as pessoas. Seja criticado. Seja criticado é um jeito muito bom de aprender. As pessoas falarem, esse código não é bom por causa disso, é excelente para você. E mais do que isso, reflita. Pensa no código que você vai escrever. Tudo o que você escreve tem que ter um propósito. Não escreve uma linha só por escrever. Não faz uma gambiarra só porque é conveniente. Código é coisa séria, é cada vez mais. Está em todas as partes da sociedade. E escrever código bom é literalmente uma questão de vida ou morte. Quando a internet e o Wi-Fi voltar, meus slides vão estar nesse repositório. E muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.